Música Mal existe a bola em casa O jeito é buscar na rua Nossa boca bagunçada E a culpa é toda sua Vou viver de baimba Vou achar da madrugada Encontrar outra paixão E crescer a paixão errada Vou viver a minha vida Esquecer o que passou Só não quero revoltar Vou viver com esse amor Vou viver a minha vida Esquecer o que passou Só não quero revoltar Vou viver com esse amor Música Nosso amor tá bagunçado E a culpa é toda sua Vou viver de baimba Vou achar da madrugada Encontrar outra paixão Esquecer a paixão Esquecer a paixão errada Vou viver com esse amor Vou viver com esse amor Vou viver a minha vida Esquecer o que passou Só não quero revoltar Conviver com esse amor Música 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 Legenda por Sônia Ruberti